Gente, vocês não acreditam no que eu achei na minha bagunça, nos meus brinquedos, né? Eu tava procurando alguma coisa que eu não lembro o que que era, mas eu simplesmente achei isso. Eu achei simplesmente os cards caseiros que eu fiz, né? Pra eu bater bapho essas coisas. Tá aí, gente. Gente, eu não consegui encontrar tantos meus cards caseiros, mas eu encontrei sete cards caseiros, né? Alguns eu fiz recentes, outros não, que são bem antigos também, né? Mas antes de mostrar, deixe seu like, se inscreva no canal pra atualizar o meu canal. Ok, o primeiro card que nós temos aqui é de Yu-Gi-Oh, né? Ó, aqui era pra ser, na verdade é o dragão branco de olhos azuis, né? Ele tem 9.500 de ataque e 8.810 de defesa. Outro card aqui que temos aqui é outro card de Yu-Gi-Oh, né? Só que, eu nem sei se esse card existe ou não, mas eu acho que não. Mas eu inventei, né? É um soldado, né? Um soldado com uma espada e um escudo segurando, né? Ó, ele tem 5.516 de ataque e 2.099 de defesa. Aqui é o Goku Super Saiyajin, Dragon Ball, é claro. Ele tem 3.500 de ataque e 1.020 de defesa. Aqui é um boneco de palito dourado, né? Ele é lendário aqui, ó, como vocês podem ver, um legend, né? 6.000 de ataque e 6.000 de defesa. Outra carta que eu inventei aqui também é o Emoji Pirata, né? Aqui ele tá segurando uma espada, ele tem o tapa-olho, ele tem o chapéu. Enfim, é 3.406 de ataque e 6.700 de defesa. E esse 200 que vocês estão vendo aqui é a vida dele. Enfim, outro card aqui, o penúltimo. Temos aqui outro card que eu inventei, né? O Senhor Stick. Ele tem 6.600 de ataque e 1.000 de defesa, né? E por último aqui temos o Vegeta, né? Vegeta. Aqui ele tem 9.510 de ataque e 6.500 de defesa. Preparar a técnica secreta. Esplode a mão. Enfim, gente, é isso que vocês acabaram de ver aí, era eu batendo bafo e virando todas essas figurinhas aqui que eu fiz. Mas, eu quero a opinião de vocês, né? Mas, o problema é que os comentários estão desativados aí, não dá pra comentar, né? Mas, eu não sei se eu vou saber se vocês gostaram de qual cartinha. Mas, é isso, né? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal pra fortalecer o meu canal. Então, é isso. Tchau. Fui. Fui.